O Nair começa o vídeo dizendo, caramba, o que que é isso? E fala que ela ficou muito linda de vermelho. Ele diz que ele vai lá e que vai começar fazendo um elogio. Ele pergunta qual o nome dela e diz que ela é incrível. Ela fala que o nome dela é a Lia e ele diz que é um prazer conhecê-la e pergunta de onde ela é. E como ela fala que ela é dali mesmo, ele fala que então ela é de Houston e diz que ele é de Ohio e que ele é novo por ali e que estava dando uma volta pela vizinhança. Ele fala que pensou que pudesse ser bom fazer amizade com ela, mas ela fala que não sabe. Ele pergunta por que ela não sabe e ela diz que ela não pode ter muitos amigos e ele pergunta por que não. Ela fala que ela é comprometida, mas ele fala que não está vendo nenhum anel no dedo dela. E depois que ela mostra o anel pra ele, ele ainda faz ali mais uma tentativa, mas em seguida se despede dela. Ele diz que quando a garota fala que tem namorado, ele não gosta de ficar insistindo muito. Ela pergunta se é dele, ele fala que é claro e pergunta e aí. Ela fala que ele não disse que esse carro era dele e ele pergunta por que ele faria isso. Ela fala que ele poderia ter dito e ele pergunta por que ele teria que fazer isso. Ela fala que ele não disse que tem um carro tão legal e ele pergunta o que ela quer. Ela pergunta como assim o que ela quer e fala que ele acabou de perguntar o nome dela e pergunta se não foi isso. Ele fala que isso foi no começo antes dele descobrir que ela tem um namorado. E depois de gaguejar pra responder, ela fala que isso também foi antes dela saber que ele tem esse carro. Ele pergunta se ela acha que ele deveria se aproximar e dizer que ele tem um Corvette. Ela pergunta por que ele está agindo assim, ele fala que está fazendo uma simples pergunta e pergunta se ele deveria ter dito que ele tem um Corvette. E já ela pergunta se ela pode entrar pra eles continuarem a conversa. Ele pede pra ela escutar e fala que eles ainda não se conhecem, que ele não deixa estranhos entrar no carro dele. Ele fala que não pode deixar ele entrar no carro dele porque eles ainda nem se conhecem. Ela diz que está tentando terminar a conversa que eles tiveram no começo, mas ele fala que ela já terminou a conversa lá atrás. Ela diz que ela quer entrar porque está muito quente ali, mas ele fala que ela disse que ela tem um namorado e pergunta se não é isso. Ele fala que não pode deixar ele entrar no carro dele porque assim de repente o namorado dela pode aparecer. Ela fala que só quer conversar com ele, mas ele fala que não quer ter problemas com o namorado dela. Ela pergunta por que ele está fazendo isso e ele pergunta se ela não é fiel. Ela diz que o relacionamento dela não é impedimento pra que eles possam conversar, mas ele fala que foi no começo. Ele fala que no começo ela usou isso como justificativa, mas que agora quer conversar com ele. E mais uma vez ela pede para entrar no carro pra eles continuarem a conversa. Ele pergunta conversar sobre o que e ela fala sobre eles dois. Ele pergunta como assim sobre eles dois e pergunta onde ela quer chegar. Ela fala que já está ficando muito quente ali e fala que ela vai entrar, mas ele fala que ela não pode entrar. Ela pede por favor e ele pergunta se agora ela vai implorar. Ele fala que ela tem namorado e pergunta se é certo ela pedir pra entrar no carro dele. Ela fala que não vê nenhum problema nisso e pergunta se ela pode entrar. E ele pergunta por que ele deveria deixar ele entrar. Ela diz que ela quer conhecê-lo e que ela gostaria de mostrar uma coisa pra ele e ele pergunta mostrar o que. Ela fala que ele vai saber se ele deixar ele entrar no carro dele, mas ele pede pra ela esperar e diz que ele vai sair. Ele fala que isso é muito louco e que nós vamos ver o que vai rolar. Ela fala que está muito quente ali fora e ele fala que isso não tem nada a ver com ele e pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Alia e também pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair. Ele fala que é um prazer conhecê-la, mas que ele não vai apertar a mão dela e ela pergunta se ele não vai. E ele diz que tem muitos germes por aí. Ele pergunta o que ela vai mostrar pra ele e diz que pode ser ali mesmo fora do carro. Ela diz que tem muitas coisas sobre ela que ela quer mostrar pra ele, mas que ali fora está muito quente. Ele diz que ela deveria mostrar tudo isso para o namorado dela. Ela pergunta o que ele tem a ver com eles dois e ele pergunta como assim e fala que ela tem um namorado. Ela diz que ele está falando muito sobre isso e ele pergunta se ela quer manter isso discreto. Ela fala que é claro e ele pede a mão dela e em seguida pede pra ela dar uma volta. Ela pergunta se ele gostou e ele fala que gostou muito. Ele fala que ela é muito bonita e que ele gostou disso. Ela fala que está cansada porque veio da academia e ele fala que dá pra ver que ela está em forma. Ele pergunta se ela vai dar um show pra ele e ela fala que talvez se ele deixar ele entrar no carro dele. Ela fala que eles podem ver o que vai acontecer e ele pergunta se ele pode ver a tatuagem nas costas dela. Ela diz que ela ainda vai terminar e ele fala que gostou muito. Ela fala que fez há pouco tempo e ele pergunta há quanto tempo e ela diz que só alguns dias. E como ela fala que doeu, ele fala que nas costas realmente dói e pergunta quanto tempo demorou pra fazer e ela fala que duas horas. Bom, e depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar mas fala que ele não quer perder o tempo dele. E ela diz que ele não vai. Ele fala que ela já pode abrir, mas ela fala que tentou abrir mas que não conseguiu. Ele diz que é só puxar. Ele pede pra ela puxar e fala que ela vai precisar puxar com mais força. Ela fala que a porta não está abrindo e ele pergunta se ela sabe porque a porta está trancada. E depois que ela pergunta porque, ele fala porque ela é interesseira. Ela pede pra ele abrir a porta, mas ele fala que ele vai nessa. O Kilo pergunta se está tudo bem e fala que ele percebeu que ela estava olhando pra ele. Ela fala que não estava e ele pergunta se ela olhou pra ele pra ele falar com ela. Ela fala que ela tem mais o que fazer e ele pergunta se ele pode pegar o número dela, mas ela diz que não. Ele diz que ela não quis falar com ele e fala que tudo bem. Ele fala que sempre ouvi isso, mas que ele quer ver se ela vai mudar de ideia. E agora, quando ela se aproxima, ele pergunta e aí. Ela fala que gostou muito disso e que essa é a cor favorita dela. Ele fala que isso é legal e já ela pergunta porque ele fechou a janela na cara dela. Ele pede desculpas por isso e pergunta se ela pode dar a volta. Ele fala que não está conseguindo ouvir e ela pede pra ele então abaixar a janela. E mais uma vez, ele fala que não está conseguindo ouvir e pede pra ela dar a volta. Ela fala que gostou muito do carro dele e ele pergunta se é verdade. Ela fala que essa é a cor favorita dela e ele pergunta porque ela o tratou daquela maneira no começo. Ela pede desculpas e diz que sente muito e que não quis ser rude com ele. Ele pergunta desculpas pelo quê e ela fala que não deveria ter sido rude com ele. Ela fala que voltou pra pedir desculpas pra ele e diz que gostou do carro dele. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Keisha. E em seguida, ela também pergunta qual o seu nome querido e ele fala que não sabe se ela merece saber. Ela pergunta se ela não merece e diz que ainda há pouco ele estava tentando falar com ela. Ela fala que gostaria de conhecê-lo e ele diz que vai sair do carro. Ele fala que ele vai sair do carro pra entender o que ela quer. Ele pergunta o que fez ela voltar pra falar com ele e ela diz que estava ocupada e que adiou uma reunião pra falar com ele. Mas ela fala que agora ela tem tempo e ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo. Ela também pergunta da onde ele é e ele fala que ele também é dali mesmo. Ela fala que tem alguma coisa ali e ele pergunta se ela já está protegendo ele. Ele pergunta porque ela fez isso e ela diz que está cuidando dele. Ele fala que sinceramente ele não acha que ela tenha gostado dele já que ela não quis falar com ele no começo. Ela fala que gostou dele e que está tentando conhecê-lo e ele pergunta se ela está tentando. Ele pergunta se isso tem a ver com o carro e ela diz que não e fala que gostou dele. Ele fala que ele é o dono do carro e ela fala que sabe disso. Ela fala que o carro é dele e que então isso não faz diferença. Ele pergunta se ela sabe lavar e ela pergunta como assim e ele pergunta se ela poderia lavar o carro pra ele. Ela fala que pode até ser e que ela pode fazer muitas coisas pra ele. Mas ele pede pra que por favor ela não toque nele. E em seguida pergunta porque ela está tocando nele. Ela fala que só estava vendo e pergunta se ela só pode ver mas não pode tocar. Ele fala que não gosta que sai tocando nele assim e que ele até gostou dela mas que no começo ela não queria falar com ele. Ela fala que voltou pra falar com ele que ela realmente quer conhecê-lo. Ele fala que ele pode até pegar o número dela mas que ele ainda não sabe. Ela pergunta se ela pode entrar pra eles conversarem mas ele fala que não. Ele fala que ele acha melhor não e ela fala que pensou que ele estivesse interessado nela. Ele fala que ainda está vendo o que vai rolar e pede pra ela tomar cuidado para a porta não bater na perna dela. Ele pede pra ela tomar cuidado porque tem um carro vindo. Ele pergunta o que foi isso e ela fala que gostou da corrente dele e ele pergunta se ela gostou. Ele fala que ela gostou do estilo dele mas pede pra ela não tocar na corrente dele. Ela fala que o relógio dele também é muito legal e que ela gostou sim do estilo dele. Ele fala que sinceramente ele está tentando entender o que ele pode esperar dela. Ela fala que vai cuidar dele, vai levá-lo para a igreja e ele pergunta para a igreja. E em seguida diz também que ela sabe cozinhar muito bem. Ele pergunta se ela vai levá-lo para a igreja e diz que então ela pode elevar a vida dele. Ela fala que pode ajudá-lo em muita coisa, inclusive nos negócios dele. Ela fala que eles também podem viajar e ele pergunta se ela vai pagar a viagem dele e ela diz que sim. Ela fala que ela pode pagar por muitas coisas mas primeiro ele que tem que pagar. Ele fala que ele precisa dizer que esse carro não é dele. Ela fala que não precisava e ele fingir que esse carro era dele e ele pergunta se ela não se importa com isso e ela diz que não. Ele muda de assunto e pergunta o que mais ele pode esperar dela e ela fala que gosta de fazer massagem. Bom, e depois de ficar mais um bom tempo ali conversando com ela e pegar o número dela, ele fala que agora tem o número dela e que mais tarde vai ligar para ela. Ela fala que ela quer descobrir se ele está pronto para ela mudar a vida dele. Ele fala que com certeza e pede para ela não tocar no cordão dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.